E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, eu quero ver! Sem gay! Pode pá, pode pá, pode pá Tudo bem, gafou aqui com o Ness Então cê sabe que agora, mano, nessa base cê regresse Feita do real, as palavras você mete Foco de Cristiano e o talento é do Messi Aê, cê entendeu, meu mano, é no momento Agora é pra acabar com esse cara no estacionamento Até porque aqui você é um atrasado É estacionado, seu rap sempre é parado Só que não, aqui você não mantém o foco Cristiano, eu faço rap e ele pode partir a foto E é sempre beleza, cê sabe que é nóis O que cê tem de rima, hoje o Gu vai ter de voz O que cê tem de rima, hoje o Gu vai ter de voz É diferente ao maluco comigo, cê não se mete Cê até que falou, só que você é ninguém É a feita do real, só que real você não é Real você não é, aqui no FII Você acha que o coração é ser real só em Madrid Tô ficando na sua, porque você tá de pose Com certeza, hoje eu te acerto com uma dose Você falou do CR, seja que convém Mas a sua rima, meu pai, já não foi clear, bem A minha voz tá uma posse com você Foda-se, foda-se Cala sua boca, aqui cê só pagou de intruso Sabe que nessa batalha fica aqui confuso Sabe que a fã é igual caruso É Cristiano e hoje te mato, você conhece o Araújo Eu conheço, cê tá ligado Só que agora o nome é o nome do verso improvisado Aê, agora cê tomou de um golpe Pra você é punchline, pro Gu é o xarope Pode ser o xarope, verdade vem à tona Meu flow é muito foda, tipo de pirona Ah, vai começar Acabou